Fica aí, não vai, não vai, ai meu Deus do céu, tchau, ahn, ok Música 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 Alô moleques, moleques, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 68 da nossa série de Minecraft Vida Real galera E hoje eu tô sozinho, sim, eu tô sozinho A Helena me deixou aqui pessoal, ela não quis gravar, tô brincando, ela teve alguns probleminhas lá Mas eu vou ter que avisar a Rafa, pela primeira vez a Rafa tá sem mãe A Rafa não tem mãe pessoal, meu Deus, que triste, que triste Enfim galera, no último episódio nós acompanhamos o crescimento da Rafa, tanto eu como a Helena A gente viu ela crescendo e tal, ela deixou de ser um bebê, agora ela já é uma criança, não é verdade? Sim, é verdade Então, vamos ver como que ela tá, né? Vamos dar uma olhadinha lá como que ela tá Caso você não tenha visto o último episódio, vai tá aí na descrição, beleza? Tá muito legal, a galera tá apoiando muito a série mesmo Cara, no último episódio tivemos já 30 mil likes, o outro 35, tá? Tá uma loucura, a galera tá gostando demais Não se esqueça que todos os dias Vida Real tem as 3 horas da tarde E hoje tivemos dois vídeos antes desse, cara, sensacionais Eu não tô brincando Paraíso ao meio-dia, absurdamente incrível, ok? É um vídeo assim que vocês não podem perder E as 2 horas tivemos o segundo episódio de Chernobyl Uma coisa, nossa, uma série que vai ser muito, mas muito boa mesmo E aí as 4 horas a gente tem 5 coisas que um pai faria no Minecraft E as 6 horas a gente tem um, 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 um Buildão, galera, um minigame muito legal, ok? E as 8 horas o vlog diário lá em São Paulo Oi, Rafa, tudo bem com você? Papai, eu senti saudade Oh, filhinha, tudo bem Papai tá aqui já, tá bom? Conversa com o papai, vai Nossa, velho! Que pata... Deixa eu contar uma piada pra ela Uma piada Essa não foi estúpida como as outras Rafa, por que você tá falando assim com o papai? Rafa O que que o papai fez pra você? Aê, tirei algumas risadas Para de me zoar Ai, garotinha Tá, tá brincando Tudo bem? Vamos conversar agora com ela Eu quero realmente ir pra próxima vez Por favor Ok A gente vai, tá bom? A gente vai Ahn... E você... Para de falar Que eu sou chato Por favor Dá pra parar De falar Que eu sou chato? Por favor Me siga, garota Eu posso ficar com o papai Aê Ela tá feliz Que ela vai ficar comigo Eu preciso te falar um negócio Eu preciso te falar um negócio A sua mãe Te deixou Sim A sua mãe te deixou Ela não vai estar hoje com a gente Tá bom? Mas eu juro Eu juro Não foi culpa minha Ela... Ela... Ela quis ficar a sós Você é o melhor papai do planeta Não no universo Ai, meu Deus Do céu Que gostoso Gostoso não Que liga Meu Deus Tá, siga o papai Vem, vem comigo Vem comigo, filhinha Vem comigo Que eu vou te mostrar um negócio Muito, mas muito legal aqui Ok? A gente abre aqui, ó Essa alavanca abre É, ela abre Vem aqui, Rafa Rafa! Sai da água agora Isso Vem pra cá Vem pra cá, menina Aê Sem brincadeira, tá bom? Vamos entrar aqui no cantinho Das... Dos principosas Dos principentes Tá bom? Ali tá tendo a festa do caju, né? Mas tudo bem Vem aqui, Rafa Vem aqui comigo Fica aqui o papai Isso, garotinha Ok E agora o que a gente vai fazer, Rafa? Aqui É... Eu... Eu mostro os inscritos Sabia? Os inscritos Exatamente Eu mostro Quem fez um desenho Super legal Super legal Super legal mesmo E aí eu coloco o nome deles ali, ó Tem tanta gente que já fez desenho legal Tanta gente que já fez desenho, tipo, muito bonito Nossa, olha ali Dá uma olhadinha ali, Rafa Dá uma olhadinha ali, ó O João A Sofia A Sofia A FC Underline Helena Iveo Vários, vários e vários Ok? Vamos lá O de hoje É um FC também É um FC também É o FC Underline Rezelena Underline no final Ok? E ela fez É... Resende E Helena Mineirando Mineirando, né? Não, é Mineirando Mine... Ah, não sei É Mineirando, acho Mineirando Ok Muito legal o desenho dela Vamos mostrar aqui Em 3, 2, 1 E... É... Badons! Olha só, filha Muito bonito, né? Muito bonito Muito, 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 muito mesmo Muito legal Muito obrigado FC Underline Rezelena Underline Por dedicar um pouquinho Do seu tempo aí Ao canal Tá bom? Muito obrigado mesmo Agradece ela, Rafa Agradece ela, Rafa Vai Aê Ela tá escutando Atentamente o que eu falei Muito legal Muito legal Vem Agora vamos Vambora Vambora Vamos lá Vamos voltar Na verdade Falando uma olhada O que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Meu, não tô entendendo Por que que tem tanta gente aqui? Caramba Olha o tanto de gente Que veio pra cá Caraca Rafa, fica perto do papai Aqui Bom, pelo que parece Não tá acontecendo nada, né? Só Só migrou um monte de gente pra cá Mas tudo bem Vamos lá Vem, Rafa, com o papai Vem Isso, garotinho Vem comigo E aí Ahn O que que a gente vai fazer? A gente tem algumas coisas pra fazer Você pode escolher Tá? Ai meu Deus do céu Vem pra cá Vem pra cá Isso Você pode escolher Tá bom? Vamos ver as tarefas que você tem Ó, ela tem a tarefa de cultivar Pescar Combate Cortar árvore Minerar Ai, minerando, droga Ahn E caçando Ahn Vamos ver aqui Montar no cavalo Ficar Parar de seguir Interagir Vamos ver Brincar Eu adoro quando você brinca comigo Papai Eeeeeee Ok, ok Bom Eu queria ver se a gente achar um cavalo Vem aqui Vem aqui comigo Problão que tá ficando de noite já? Ah, tá ficando de noite Tudo bem Ahn Eu preciso achar um cavalo Pra ver se ela monta no cavalo Seria muito legal se ela montasse no cavalo, né? Seria interessante Ô, Rafa Você vai ficar pulando na água aí? Tá doida? Vamos dormir, Rafa? E aí a gente vai A gente faz um Amanhã a gente dá uma olhada Se tem algum cavalo aí Em volta, beleza? Tá, vem aqui Aqui é o seu lugar de dormir Aqui é o seu lugar de dormir Aqui O berço ainda tá Tá mais certo pra você, tá bom? Aqui Fica aí Não vai, não vai Ai, meu Deus do céu Tchau Ahn Ok Bom, vamos dormir, galera Vamos dormir aqui, né? Porque amanhã será um dia bem legal A gente vai tentar achar um cavalo Eu vou tentar achar um cavalo já Aproveitar que a Rafa ainda não acordou Eu vou lá rapidão Procurar algum cavalo Não é possível que eu não tenha nenhum cavalo aqui ao redor E aí, cachorrada, beleza? Suzy Os outros dois não lembro Sérgio, acho que eu não lembro o nome dos dois Mas tudo bem Vamos lá Ok Eu lembro que tinha algum cavalo aqui Não é possível Não é possível que não tenha nenhum cavalo aqui, cara Dá uma olhadinha Tem que ter alguma coisa, meu Tem que ter alguma coisa Não é possível Não é possível Que droga Só tem cachorro, né? Só tem cachorro aqui Ai, que droga É Seja lá Possível Bom Já que eu não achei Nada de cavalo Vou ter que explicar isso Para minha filha, né? Calma aí Oi, Rafa É... Eita, caraca! O que você fez com o pescoço, menina? Caramba Ah, de novo Caraca, essa menina Tá meio Do capiranga, hein? What the fuck Ok Enfim, filha Eu não consegui achar o cavalo Tá bom? Não consegui Mamãe disse para não dizer isso O que? O que a mamãe falou para você? Que não achei o cavalo? Ih, caraca Não sei não, hein? É porque eu não achei mesmo Sério, desculpa Eu não achei o cavalo É... Papai, estou ocupado Filha, você está ocupada fazendo o quê? Você está parada Está coçando a bunda Nesse exato momento Na frente do seu pai Tá... Ignor... Minha filha, você está me tirando do sério Você está me tirando do sério? Eu estou tentando ser legal com você Está fazendo até uma piadinha Essa foi engraçada Eu sei que foi engraçada Então eu vou conversar com você Verdade, você está... Exatamente Exatamente Então, deixa eu te falar Eu não achei o cavalo Tá? Mas Eu vou te dar um negócio de presente Signo Vem aqui Vou te mostrar um negócio Eu espero ver um porco Uma vaca Uma galinha Ou uma ovelha Ah, você quer ver isso? Então? Então tá bom Uma ovelha eu sei que tem... Ai meu Deus do céu Que susto Eu já tinha de machucar Ah... Uma ovelha é bem fácil Se a gente achar Vem Vem filhinha Vem filhinha Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Boa Boa Exatamente Isso Vem comigo Rafa Vem comigo Rafa Vem comigo Tá? Vou te mostrar uma ovelha aqui Bem legal Deixa eu mover ela pra cá Lembra? Não é possível Ali uma ovelha Ali uma ovelha Ah não Ah não Ele ficou um hotvailer Vem pra cá Rafa Não dá umas caras pro hotvailer não Porque ele tá querendo comer tua cara Caraca Cadê a ovelha que tava aqui Minha filha Cadê a ovelha? Tá ali a ovelha Isso Ó, tem um hotvailer no meio do caminho Calma aí, calma aí Vem pra cá Rafa Toma cuidado com o hotvailer ali Se o hotvailer te atacar Você dá essa botinada na cara dele Tá bom? Tá, então vamos lá Aqui a galinha Ó, a galinha aqui Olha aqui, rapaz Eu queria ver a galinha Olha aqui a galinha Olha aí a galinha Olha aí a galinha Aqui, ó Olha pro bumbumzão dela Aqui, ó Olha que tobão Eee Tobão Isso aí Gostou, rapaz? Gostou? Ok Agora Eu vou te mostrar um negócio Vem comigo Aqui uma ovelha Isso daqui é uma ovelha Isso daqui é uma ovelha Tá bom? É, as duas olharam Pra mim, tá E agora eu vou mostrar pra você Que como eu sou um pai Um pai assim Bem, bem cauteloso, né Bem cuidadoso e tal Eu tenho aqui alguns diamantes E eu já sei pra que que eu vou utilizar esses diamantes Eu tô vendo você meio assim Meio pelada Meio, ó Meio, né Mais ou menos Então eu vou fazer o quê? Vou fazer uma peitorola Vou fazer uma calça Fazer uma capaceta E uma bota E aí eu vou te dar isso de presente Tá bom? Inventário Coloca aqui 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 E aqui Ai, ai que foi Ai meu coração Ai meu coração Que linda Meu Deus do céu Vem pra cá Vem, 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 vem Vem pra cá Vem pra cá Que agora você tá toda cuidadosa Tá toda fofinha Quando a mãe te vê Eita Você perdeu Ah, tá certo Vem pra cá Isso Filha, você tá meio estranha Ultimamente Você tá andando por baixo do chão Você tá virando a cabeça Não tô gostando disso Não tô gostando muito disso Mas tudo bem Bom, você tá linda, tá bom? Dá um beijo aqui Isso E... E agora pode brincar aí com essas coisas Na verdade tira o capacete Porque senão é capaz de você se machucar, né? Tá bom O capacete fica comigo E quando você acabar de brincar A gente volta a conversar Tudo bem? Tchau minha filha Tchau Você é chato Ela falou isso três vezes Gente Eu não sou um bom pai Depois de tudo que eu fiz pra essa menina Ela ainda vem falar que eu sou chato Eu não aguento mais essa pressão Eu não aguento mais isso, é sério Eu vou matar essa menina Tô brincando Bom, galera Mas é isso Eu espero que vocês tenham curtido aí Nesse episódio Eu tentei Achar um cavalo pra Rafa Mas não deu certo E... E aí o que eu fiz? Eu mostrei Apresentei pra ela os animaizinhos, né? Galinha Ovelha E ainda Dei uma armadura de diamante Pra nossa querida Rafa Eu tô pensando Eu tô pensando Em colocar alguns de vocês Como madrinha E padrinho Da Rafa O que vocês acham da ideia? Deixem nos comentários aí, ok? Mas não se esqueçam De assistir os vídeos aí Os outros cinco vídeos de hoje Principalmente Meio dia e duas horas E aí O das oito horas É um vlog diário de São Paulo Também muito divertido E também Não se esqueça De assistir aí O vídeo das seis E das quatro horas O das quatro horas Tá muito divertido, cara Muito divertido mesmo Então é isso, galera Nos vemos no próximo vídeo Like favorito Porque a série tá sendo bem legal É nóis Valeu Falou E amanhã às três horas Nos vemos de volta Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí